O anel que tu me desces, era de mim e quebrou O anel que tu me desces, era de mim e quebrou Esses coitantes que lá estavam, olha amor, 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 era um árvore de amor Esses coitantes que lá estavam, olha amor, 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 era um árvore de amor O beijinho que me desce, não foi o beijo de ganhar O beijinho que me desce, não foi o anjo de ganhar Foi um tapa no nariz, dai amor, 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 foi um pouco sem fechar Passei pela tua voz, olhei na puxadura Chamei-te que tu não vieste, coração de pedra dura Traga aquilo que desejas, foi de arranjar as sininhas E já tem todo o meu amor, são os filhos que desejas Tchau!